A vida humana não é um conceito biológico, mas é um conceito político. Eu sou a Franciele e este é a Hora da Coruja. Boa noite, sejam bem-vindos a mais um Hora da Coruja. Essa terça-feira a gente está aqui com o convidado Vladimir Safatli, tudo bem? Professor da USP e também colunista da Folha, filósofo. Seja bem-vindo ao nosso programa, professor. Falar no microfone, por favor. Falta de costume, né? Essa frase que eu comecei o programa é uma frase de um artigo seu sobre o aborto. Então, a vida humana não é um conceito biológico, mas um conceito político. O que você quis dizer com esta frase? O adjetivo humano, ele não é uma descrição de algum fato biológico determinado, né? É descrição de uma determinação valorativa, né? Quer dizer, uma vida humana é uma vida que consegue realizar certos valores. Por exemplo, é uma vida que tem autonomia, é uma vida que tem dependência, é uma vida que tem um certo nível de autodeterminação. Então, acho que isso é uma coisa muito importante dentro dessa discussão sobre o aborto, porque muitas vezes a discussão é colocada como se fosse um embate entre aqueles que são pró-vida e aqueles que são bem... que não levam a vida humana a sério, né? Sendo que isso é uma maneira completamente torpe de colocar a questão, né? Quer dizer, a questão fundamental é, eu havia lembrado isso, para dizer, bem, se do ponto de vista biológico é possível você dizer que um embrião, ele é dotado de vida, certo? Do ponto de vista da estrutura de valores, não se trata de uma vida humana. Não é possível você imaginar, por exemplo, que você vai dar o mesmo estatuto jurídico para um ser, para alguém, um adulto, ou mesmo uma criança, e um embrião. Isso é uma aberração completa, né? Isso só se justifica dentro de um esquema bastante biopolítico, nós poderíamos dizer. Acho que é uma maneira de certos setores conservadores, ligados a certas igrejas, de conseguir estabelecer um certo tipo de controle dos corpos, né? Eu diria que essa discussão sobre aborto é uma discussão bastante peculiar, porque normalmente a religião, ela está muito preocupada com a alma, né? Mas, na verdade, como você começa a perceber de maneira mais próxima, ela está muito mais preocupada, na verdade, com o corpo. Aquela quantidade de normatizações a respeito do corpo, né? O que você deve fazer com o seu corpo, e essa questão sobre o aborto, me parece que ela entra muito nesse nível, certo? Demonstra um pouco como você tem uma espécie de estrutura biopolítica muito forte dentro de certos discursos teológicos, né? Você sabe que, quando eu li essa frase, eu pensei também numa outra coisa. Como a vida, na verdade, ela é determinada pela política. Aí eu pensei no seguinte, na pena de morte, por exemplo. Se fosse uma questão biológica, a gente não poderia acabar com uma outra vida, independente de que essa pessoa cometer um crime muito bárbaro. Mas a pena de morte é uma garantia política de que uma pessoa julgada e pode ser condenada à morte, pode ser morta. Talvez não poderia ser aplicada isso para o aborto também? Eu diria, por exemplo, pensa no seguinte, uma pessoa que é considerada clinicamente morta é aquela pessoa, por exemplo, que não tem atividade cerebral. Mesmo que você possa, hoje, atualmente, por uma série de mecanismos, preservar a vida durante um tempo indeterminado. Então, esse é um dado interessante. Porque isso significa o quê? Por que nós chegamos a esse tipo de colocação? Porque, para nós, a vida humana, ela tem certos valores que lhes são absolutamente constitutivos. A autonomia é um desses valores. Como havia dito, a determinação é um desses valores. A capacidade de se constituir enquanto individualidade é um desses valores. Quer dizer, nesse sentido, não se trata de uma questão descritiva sobre algum funcionamento biológico. É uma questão política, no sentido de uma questão de definir, da maneira com que certas estruturas da vida social definem o que é uma vida que, de fato, pode ser compreendida enquanto tal. É uma vida humana, de fato, que pode ser compreendida enquanto tal. Mas a autonomia... Então, eu achei esse argumento um pouquinho falho por causa de uma questão. Se eu tenho... A questão de vida e morte muda, já mudou ao longo dos tempos e provavelmente mudará de novo. Eu vi um caso, esses tempos atrás, de uma pessoa que tinha sido decretada a morte cerebral dessa pessoa e depois ela reviveu, ou seja, ela não estava morta. Então, na verdade, eu acho que a gente ainda não sabe direito o que determina a vida ou o que determina a morte. Então, realmente, não é uma questão biológica. E a gente vai saber um dia? Não sei se a gente vai saber um dia. Eu acho que é uma questão política. Ou seja, eu estou garantida de que, caso um médico diga que a pessoa teve uma morte cerebral, eu tenho o direito de desligar os aparelhos ali de uma pessoa, de um parente próximo. Talvez que não seja uma questão de saber, ou seja, talvez não exista, de fato, um fato que possa, em algum horizonte, retirar a problematização absoluta da distinção da vida e morte. Trata-se, na verdade, de uma decisão. Decisão no sentido de que, bem, para nós, dentro de uma certa perspectiva, nós compreendemos que a vida humana tem certos atributos. E, digamos assim, uma morte cerebral elimina alguns desses atributos. Então, quer dizer, eu acho que a sua colocação, ela talvez corrobore um pouco a minha posição. É um pouco insistir, não. De fato, você tem um embate, um embate social a respeito da definição entre vida e morte. Certo. Mas, talvez, se você pensar assim, a decisão é política. Sim. Mas, da maneira como você colocou, não é a decisão que é política, é a definição de vida que é política. Tem uma diferença aí, não tem? Eu diria que é a definição de vida humana. E aí, se você atrela a autonomia, não fica pior? Não, eu acho que... E as pessoas que não têm autonomia? Eu pensei nisso quando eu li o artigo, né? Você, vocês pensam em quem, por exemplo? O escravo. Sim. Mas, vejam, nós... Eu entendo a sua colocação. Poderia colocar também as crianças, poder colocar os loucos, né? Como todas essas figuras dos que, de uma maneira de outra... Ou qualquer um de nós, né? Sim. Se a gente quiser radicalizar o processo... Se você pensar assim, bom, diante de certas teorias, nós não somos autônomos nunca, né? Claro, claro, claro. Então, nós todos também... Claro, não, a colocação é importante. Eu diria que, na verdade, nesse tipo de debate, trata simplesmente de utilizar, digamos assim, um conceito minimal de autonomia. Autonomia no sentido de que, quer dizer, você tem as condições de desenvolver sua vida de maneira independente. Quer dizer, é claro que você pode dizer bem, e as crianças, como é que ficam nesse caso. Mas, vejam, trata-se de você insistir. Você tem uma potencialidade sempre aberta nesse sentido, de desenvolvimento em direção a uma condição mínima de autonomia. Sim. Mas e os que não têm? Como os loucos, por exemplo? Ah, mas o feto. Sim, sim. O feto. Acho que essa é a diferença, por exemplo. No caso dos loucos, a nossa situação é... Você não tem uma anulação completa da autonomia, né? Quer dizer, se fosse assim, nós não teríamos sequer algum tipo de clínica pra loucura, certo? Em última instância, é engraçado até eu falar isso, mas tem uma... Mas tem um horizonte mesmo que não dá pra você escapar desse tipo de colocação. Quer dizer, você tem um horizonte de transformação, que é a base de todo o processo clínico, que consiste em dizer, mas é engraçado, essa é uma ideia do Pinel, né? No fundo, ela tem alguma coisa de verdade. Que é um pouco dizer, por mais que você esteja numa situação de loucura, né? Quer dizer, a razão está sempre presente, né? O que faz com que você possa, de fato, ter algum tipo de tratamento. Quer dizer, então, acho que nesse sentido a gente poderia dizer alguma coisa dessa natureza. Por isso que eu insisto, quer dizer, não é possível você colocar um feto na mesma posição que uma pessoa constituída. Mas é porque ele não está na mesma posição que os defensores do não aborto argumentam. É por ele não estar, não por ele estar. Então, o argumento do Hélio Bicudo, sempre quando eu argumento contra ele, eu, por exemplo, eu falo assim para ele, mas, doutor Hélio, pensa bem, aí ele diz uma coisa interessante que é a seguinte, ele fala, Paulo, o que faz a esquerda? A esquerda protege os mais fracos. Bom, então ela protege a mulher, ela protege a criança, e vai protegendo a criança quando a criança vai ficando mais fraca. Qual a criança mais fraca do que o feto? Veja, acho que tem duas colocações interessantes. E qual é o grau de autonomia que você exigiria do feto para dizer que ele é autônomo? Eu acho que tem duas colocações interessantes. Primeiro você percebe, é um feto, não um embrião. Então, quer dizer, nesse sentido você precisaria, pelo menos, então admitir a possibilidade de aborto em embriões. E mesmo o caso do feto, quer dizer, bem, você tem uma série, vários países tem uma série de determinações. Por exemplo, se eu não me engano, na Inglaterra você pode fazer aborto até o sexto, sétimo mês. Que eu acho que é o mais radical. Então, normalmente o aborto vai até o terceiro. Geralmente vai até o terceiro, sim. Vai até o terceiro. Por uma razão que tem uma certa justificativa, quer dizer, você ainda não tem a atividade cerebral. Mas essa ideia de que nós somos definidos pela nossa atividade cerebral, ela não tem 100 anos. É isso que eu quero dizer. A morte cerebral é uma coisa tão nova. Sinceramente, a questão do aborto, para mim, ainda não é uma questão resolvida. Por isso que eu gosto de conversar sobre esse assunto. Eu não me convenci ainda de que o aborto deve ou não ser legalizado, deve ou não ser feito. Ok, se você quiser minha posição, eu diria que eu acho, com certeza, deve ser legalizado. Mas não é uma questão de proteção do corpo da mulher, é isso? Não só isso. Eu acho que é uma questão de decisão. Eu acho assim, de fato, veja, você é uma mulher, você tem toda a responsabilidade sobre esse feto que está dentro do seu corpo. Ninguém mais tem. Eu concordo com isso. Não há nenhuma pessoa que possa, de uma certa maneira, desenvolver aquilo que você desenvolve por ser a portadora desse feto. Certo. Então, de fato, o feto está numa situação, não que ele é um parasita, mas está numa situação absolutamente parasitária em relação ao seu corpo. Então, toda decisão de continuar ou não, alguma coisa que acontece dentro do seu corpo, eu acho que é uma coisa que só você pode decidir. Eu não consigo entender, em última instância, como é que pode existir algum tipo de poder ou algum tipo de autoridade, certo, que possa legislar sobre o corpo de uma pessoa. E, de fato, veja, nesse caso, tudo se passa dentro do seu corpo. Se você pudesse, num dado momento, então, retira o feto e o feto vai ser desenvolvido fora do seu corpo, então, você já sai da sua alçada. Mas ele é um elemento dentro do seu corpo, ele precisa do seu corpo, ele é uma parte do seu corpo. É, o que seria uma boa alternativa, talvez, para a gente pensar em começar a fazer crianças fora do corpo. Que seja. Então, aí, acho que a colocação se muda. Ele, feto, precisa. Ela não precisa. Ela não precisa do quê? Do feto. Sim. Então, o feto é que está em desvantagem? Não, com certeza. Com certeza. Mas isso não muda. E aí, você faz uma lei que, ao invés de proteger o mais fraco, deixa ele a descoberta. Veja, a única lei possível, se a gente quiser... Veja, você pode pensar no senhor feudal. O corpo dele é a terra dele. Ele tem o domínio. Ali é o domínio dele. E ali ele exerce a lei. Se você reduzir o domínio dele para o corpo, novamente, você está caindo numa situação onde está imperando o quê? Está imperando uma territorialidade da lei. Não, não acho que são dois casos. E aí, o mais fraco ali... Na verdade, você fala da autonomia, mas você tirou a autonomia do feto. Eu entendo a sua colocação. Estou fazendo a proposta para o advogado de álcool. Não, eu entendo a sua colocação, mas eu diria... Porque é difícil você querer defender, na verdade, as duas minorias. Você está falando aí de dois problemas. Mas eu acho que são dois casos muito diferentes. Eu acho que são dois casos muito diferentes. Eu diria basicamente o seguinte. Se você pudesse ter uma situação onde, por exemplo, digamos assim, você decide... Não, eu não quero mais ter esse feto. Não quero mais gestar esse feto dentro de mim. Então, o Estado ia, tirava o feto e colocava em outro lugar. Certo? Isso modificaria completamente a questão. E retiraria toda a responsabilidade sua sobre essa criança. Isso modificaria completamente a questão. Só que isso não ocorre. Claro que não ocorre, o que ocorre? Não, mas ela pode ocorrer, né? Não, se você tem um... Ela pode ocorrer depois de alguns meses. Sim, mas você não quer tirar a responsabilidade civil? É, não tira. Aqui no Brasil, não. Não, veja. Aqui no Brasil, não. Mas veja, você tem mecanismos no mundo todo onde você pode ter o programa de adoção. É, então, mas aqui no Brasil, mesmo assim, ainda tem um monte de... Aqui no Brasil tem muitas implicações. Não, mas... Eu já tentei convencer algumas mulheres... Aqui no Brasil o aborto é ilegal. Portanto... Eu já tentei convencer algumas mulheres, mas como o aborto ocorre, eu já tentei convencer algumas pessoas assim, você não precisa abortar, é ilegal, então não vá fazer. Vai por um... Vai por... No máximo, você está colocando a sua vida em risco. Como por ser ilegal e tudo mais, você não vai ter um apoio nenhum. Então, eu tentei convencer as pessoas de colocarem a criança para adoção. Mas sabe que o processo burocrático para isso é muito grande. E a tentativa do Estado é sempre... Não, não é só isso, mas eu diria o seguinte. Me parece que a questão fundamental é... Ninguém pode decidir, certo? A não ser você, alguma coisa que passa dentro do seu corpo. Porém, essa questão é muito simples. Quer dizer, eu insistiria muito nesse aspecto. Eu acho uma coisa engraçada, porque nós estamos dispostos a respeitar a estrutura da individualidade em várias questões. E eu não consigo entender, porque logo nessa, que me parece uma das questões mais importantes, quer dizer, alguns países, quer dizer, que são, de esse passar de minoria, dentro daquilo que a gente constatou, de verdade, do mundo ocidental, não consegue, como o Brasil, por exemplo, não consegue admitir para mim algo que para mim é um princípio absolutamente básico. O princípio básico é o que passa dentro do seu corpo é responsabilidade sua. Não há ninguém mais que possa dizer alguma coisa a esse respeito. E aí você aplicaria isso também para a questão de eu poder vender meus órgãos? Essa é uma boa questão, já foi me colocada algumas vezes. Eu diria que há duas questões complicadas, e elas devem ser pensadas com calma. A primeira é, de fato, em última instância, em uma situação normal, digamos assim, o que você faz com o seu corpo é um problema seu. Se você quer tirar o teu olho, você quer entregar o seu olho para uma terceira pessoa, de onde vem a autoridade do Estado para dizer que você não pode fazer isso? Eu não consigo ver qual seria a legitimidade do processo. Agora, só para terminar o raciocínio. Eu reconheço que a dificuldade, por exemplo, de imposto de colocação vem do fato de que existe uma situação de vulnerabilidade social. Normalmente as pessoas que farão isso são as pessoas mais vulneráveis do ponto de vista financeiro e econômico. Ou seja, você vai criar uma situação na qual as pessoas mais vulneráveis economicamente vão ser espoliadas do seu próprio corpo. Porque elas vão vender... Bem, são elas que vão vender. Então, quer dizer, você tem uma questão que merece ser pensada. Mas agora, eu insistiria muito nesse aspecto. Você tem um embate entre um princípio que me parece absolutamente plausível e uma situação social que exige uma reflexão sobre como esse princípio poderia ser aplicado. Sim. Isso me fez lembrar aquele grupo que agora eu não me lembro o nome de pessoas que só gostam de se relacionar sexualmente com pessoas que... São amputadas. Isso. E aí algumas pessoas querem, lutam na justiça para amputar partes do corpo e se satisfazer sexualmente. Então, até nesse caso... Sim, mas eu volto a insistir. Eu, de fato, não vejo de onde se tiraria a legitimidade de alguma autoridade que poderia dizer, afinal de contas, o que você deve ou não fazer com o seu corpo. E o sítio de segurança? Você acha que poderia ser livre? Não, eu acho que aí é uma questão diferente. Eu acho que é uma questão onde você tem um problema de segurança pública. E a criança? Veja, porque se eu estou doente, não necessariamente sou eu que vou pagar a minha doença. Eu posso estar servindo em um hospital público e todo mundo vai pagar a minha doença. Então, de certo modo, o meu corpo sobre o qual eu decido muita coisa sobre ele, mas com o financiamento dos outros. Sim. Não é? Então, eles passam a ter uma correlação social aí entre o que ocorre entre o meu corpo e a sociedade. Existe uma questão, por exemplo. Aí a sociedade inventa de dizer a seguinte coisa também. Olha, nós vamos permitir que você tire esse rim porque ele está doente. mas nós não estamos dispostos a pagar que você tire os dois e elimine a sua vida. Nós não estamos dispostos a isso. Quer dizer, essa é uma situação corriqueira nossa, não é? Sim. E que envolve também o feto, não é? O feto ou qualquer outra coisa que esteja dentro de você. Você achar que você é autônomo a ponto de você comandar, a ponto de você falar que a fronteira do mundo entre você e o mundo é a pele, é altamente contingente. Eu não acho, não. Eu acho que... Altamente contingente. Eu insistiria em outro aspecto. Eu acho que, de fato, você tem uma... você tem uma... uma... uma autonomia sobre o seu corpo. Quer dizer, o seu corpo não é uma... não é uma interface com o corpo dos outros. Não há nenhuma... não há possibilidade de outras pessoas legislarem sobre o seu corpo. Eu acredito, para mim, isso me parece uma das posições totalitárias mais brutais. Quer dizer, você nem mesmo no seu corpo... Sim, mas para você fazer isso, você fez uma operação antes. Qual? Transformar o feto em um órgão do corpo. Sim, mas eu insistiria muito nesse aspecto. Quer dizer, veja, você não tem... eu acho assim, até um determinado momento, enquanto você tem uma situação completamente de relações parasitárias no interior do corpo feminino, é difícil você falar que... quer dizer, desculpa, um embrião com o tamanho de um grão de feijão, que ele tenha o mesmo tipo de estatuto jurídico de uma pessoa... Então você diria que o critério para se dizer qual momento seria permitido fazer o aborto ou não seria biológico? Nesse sentido, sim, poderia pensar nesse tipo. Mesmo você, concordando de que a ciência é muito falha. Eu concordaria de que você tem uma estrutura valorativa que determina certos limites. Porque, por exemplo, tem uma mulher agora brigando na justiça, uma brasileira, ela tem uma doença do qual a mãe dela já teve essa doença e morreu disso. Não me lembro qual é a doença, mas em pouco tempo ela vai morrer. Só que ela não... e ela não quer fazer o tratamento, porque é um tratamento doloroso, difícil, que prolongaria a vida dela em apenas um ano a mais. E ela está brigando na justiça para não fazer esse tratamento. Mas nós legislamos dentro do corpo dos outros. É, nós legislamos dentro do corpo das outras pessoas. É uma coisa inaceitável. Por exemplo, nós legislamos há muito tempo na escola pública que testemunha de Jeová vai fazer a transfusão de sangue sim, contra os pais e contra ela própria. Isso é equivocado. Eu acho isso equivocado. Quer dizer, nós legislamos também uma outra coisa que causou até uma revolta. O safado dirigiria essa revolta, portanto, a revolta da vacina. você teria que dirigir a revolta da vacina, não é? Não é verdade? Você teria uma posição libertária a ponto de dizer, ó, aqui dentro do meu corpo não vai se injetar nada que o Estado queira. Não é? Não, mas eu acho que essas são questões que merecem ser discutidas. Elas não podem ser... Eu perguntei a história do cinto de segurança porque, por conta de que as posições à direita hoje em dia, elas não são mais as posições totalitárias. A direita hoje advoga um libertarismo. Ela convive na democracia e advoga um libertarismo. Então, eu estava me lembrando de uma história que era um programa do Jô que o Rosenfield e lá do Sul queria ter o direito de ser idiota. O Jô que era não usar o cinto. Eu quero ter o direito. E aí, o Jô lembrou a ele a seguinte coisa, que se ele não usar o cinto e bater em alguém, ele vai causar um prejuízo não só para aquela pessoa, ele vai causar um prejuízo dentro da própria casa dele, porque a esposa dele vai ficar sem ele. E nem é isso. Acho que tem uma questão, quer dizer, você tem condição de dentro de uma situação de acidente, você conseguir socorrer de outra maneira. meu argumento passaria por outro lado. Se dentro de uma situação de acidente, a primeira coisa que você tem que imaginar é que as pessoas consigam sair da situação de acidente. Você, estando mais ileso, você tem condição, por exemplo, de interagir em outra forma. No caso da... É interessante isso aí, sabe por quê? Porque é o seguinte, porque isso aí leva a uma situação que teve uma consequência muito interessante na Constituição do Brasil. Em determinado momento, o higienismo tomou conta do Estado e as pessoas falaram, vai vacinar, vai fazer tal tratamento. É, meio que até a força. E a gente nunca mais discutiu isso daí. Você vai determinando certas coisas que são da saúde. E isso não se discute. É. Não se discute, porque faz parte da saúde. Então, por exemplo... Como, por exemplo, agora vacinar os cães contra a raiva não é obrigatório, né? Creio que não seja obrigatório. Mas as pessoas não estão mais querendo... Não, é obrigatório. É obrigatório. As pessoas não querem mais vacinar porque as vacinas de raiva estão matando os cachorros que estão sendo dadas pelo governo. Você quer uma coisa interessante? Deixa eu só fazer uma... Não, esquece só... Para mim, não esqueci isso daí. Tá bom. A idade que você pode bater em criança dentro de casa ou na escola até pouco tempo, até 2002, variava muito e ainda varia. No Japão é interessante. você pode bater em algumas cidades, você pode bater em casa e pode bater na escola. Em algumas cidades você pode bater só na escola, não pode bater em casa. E tem os lugares também onde você pode bater? E nos lugares também, e nos lugares físicos do corpo. Então, você tem uma espécie de proteção à criança muito variável para cada país, mas ela não corresponde às situações de proteção a outras coisas que poderiam ser, digamos assim, derivadas, como por exemplo o caso do aborto. Eu estava vendo os quadros, eles são díspares. Na América Latina, depois de 2002, ninguém pode bater mais na escola. Só Cuba. O único país que permite que o professor faça alguma punição física na escola é Cuba. não estou dizendo que Cuba bate em criança, talvez, por não existir o problema que nem tem a legislação. Mas eu estou dizendo que isso é uma coisa interessante. Por quê? Porque a revolta que essa legislação causou na população do Lula vir à televisão para falar contra a palmada pedagógica foi uma revolta substancial. As pessoas acharam que o Estado estava intervindo na educação, na vida privada delas. No entanto, elas não estavam achando que o Estado intervém quando vacina. Era isso que eu queria colocar, essa disparidade. Desculpa aí. O meu problema com o aborto é que eu não consegui ainda resolver esse problema pelo seguinte. Se a gente pensar uma doença, pode vir sem eu ser a causadora da doença. Eu posso ter essa doença por um problema genético ou, enfim. Mas o aborto no limite, a gravidez no limite, você pode evitar a gravidez. a não ser em caso extremo como estupro. Então, até que ponto você não é realmente responsável por aquilo? Eu estou falando isso até como o Pedro Funchal mandou uma pergunta onde vai mais ou menos com essa ideia também. agora você tem uma situação de autonomia maior da mulher. Porque a pílula do dia seguinte é de cinco dias seguintes. Agora é quase... Tudo bem, mas eu queria insistir o seguinte. Às vezes acontece. Às vezes acontece, de fato. Você não programou, você não esperava para você ver, acontece. Mas foi um descuido. Não, acontece... Acontece ainda um discurso... Para quem defende muito a questão biológica, eu acho que é um discurso vago. Não, não acontece. Claro que acontece. Às vezes sim. Você já teve nesse país até pílula de farinha. Mas aí nesse caso, a pessoa... Aí sim. Aí nesse caso, seria mais ou menos o mesmo caso do estupro, onde é uma coisa que não teria como estar prevendo. Mas eu não consigo entender se de repente, tudo bem, você resolve se engravidar e dois meses depois você fala, não, peraí, não tem a menor condição. Seria completa loucura. Não tem condição de continuar essa gravidade. Qual que é o problema, meu Deus? Não, peraí, eu não consigo entender esse tipo de coisa porque a gente entra em umas discussões que são meio surreais. Ou seja, você tem milhares de pessoas, milhões de pessoas que fazem isso, certo? No mundo inteiro. Não me parece que isso tenha sido nenhum tipo de catástrofe ou de trauma social, certo? Ninguém vê isso, sei lá, em países como os Estados Unidos. Os Estados Unidos tem um grupo meio complicado. Mas França, Alemanha, Inglaterra, ninguém vê isso como assim, uma questão, peraí, isso vai destruir moralmente a sociedade. Mas, no entanto, aqui a gente coloca a coisa como se fosse uma irresponsabilidade da mulher, como se fosse o fato de você estar entrando num tipo de assassinato de outra natureza. De fato, eu não consigo entender porque para nós é tão complicado esse tipo de coisa. Ah, não, você é o melhor, eu consigo. Eu tenho uma teoria a esse respeito. Eu acho que a sociedade brasileira é uma sociedade profundamente autoritária. ela é profundamente autoritária. Ela não consegue trabalhar com a ideia de um grau de liberdade individual que deve ser respeitada. A todo momento, peraí, só terminar o raciocínio. A todo momento, você me levantou, existe uma história no Estado brasileiro de autoritarismo, certo? Eu falei outra coisa. Não, mas quando você pega a questão da vacina, a reforça da vacina, sim, mas eu colocaria nesse aspecto. Você tem uma história do Estado brasileiro, só terminar, de autoritarismo, onde você vai fazendo com que o interesse dos indivíduos seja visto como irracionalidade ou como algum tipo de capricho. Talvez não seja o contrário. Talvez a gente não esteja numa situação justamente o contrário. Talvez nós estejamos desconfiados de que a nossa irresponsabilidade é maior do que a gente, do que a responsabilidade no processo histórico que a gente vive. Por exemplo, pelo seguinte, você citou uma série de países que não são muito citáveis, porque a barbárie impera no primeiro mundo, até mais do que entre nós. Mas, por exemplo, veja só, a classe média nossa vai num pet shop, compra um cachorro, aí ela não quer mais. A criança cresce, ela não quer mais. Então, nós mesmos começamos um movimento, você vê, do quê? De fazer com que haja leis para as pessoas educarem seus filhos a serem responsáveis. Então, parece que há uma coisa desse tipo no Brasil, do tipo assim, chegamos num momento onde, talvez precise de lei para o cinto de segurança, talvez precise de lei para o Paulo e pagar hoje, que eu fui pagar as multas hoje, então hoje já andei mais devagar porque eu fui pagar a sentir no bolso, fiquei mais responsável. Ficou. Talvez, então, parece que a sociedade brasileira está criando uma legislação que outras sociedades já criaram e já ultrapassaram. É, talvez a gente ultrapasse isso daqui a algum tempo. É um pouco aquela história do Norbert Elias, não é? Quando você está num nível de civilização onde você já foi, já alcançou um nível de repressão suficiente, você se dá o luxo de relaxar. Então, tem certas sociedades que relaxam em relação a série de leis que nós ainda não conseguimos relaxar porque nós não chegamos nem no patamar de tê-las. É, desculpa, só um momento, eu preciso fazer um... Eu preciso só fazer um pequeno corte e a gente volta depois do intervalo. É um minutinho só. Eu preciso fazer um pequeno corte Eu preciso fazer um pequeno corte